Nossa expectativa é, depende de condições climáticas, se a gente tiver temporais de final de dia que fecham os aeroportos uma, duas horas por dia, isso gera transtornos, mas transtornos sempre de atraso. Nós não temos expectativas de que alguém fique sem chegar aos seus destinos, apenas atrasos maiores, dependendo das condições climáticas e também dependendo do grau de ocupação das aeronaves.